Fique à vontade, viu? Certo. Então vocês entraram com uma ação de uso do Capião Especial Urbana e perderam, tá? Na primeira ação. Tá. Eu vou ser muito sincero com vocês, gente. No Brasil, eu vou começar aqui porque eu quero que vocês fiquem craques no assunto. E vocês ficando craques no assunto, ninguém engana vocês e vocês não caem em golpe. No Brasil nós temos três procedimentos de uso do Capião. Judicial, extrajudicial, que é no cartório, provimento 65, que não é tudo isso que falam, e o procedimento administrativo. Em relação às modalidades e espécies de uso do Capião, nós temos 36 espécies. E aí, sendo muito sincero com vocês, quando que nós vamos escolher a espécie especial, constitucional? Só quando não tiver jeito. Porque é uma espécie perigosa, gente. Quem, vou ser muito sincero, o advogado ou advogada que é da área do direito imobiliário, ele só usa esse uso do Capião se não tiver jeito. Isso se ele não virar pra pessoa e falar assim, olha, espera dar mais um tempo. Esse uso do Capião constitucional especial, ele é lindo na teoria, pra exame da UB, pra concurso público. Na prática, é uma dor de cabeça. Esse uso do Capião constitucional, urbana ou rural, ou chamado também de especial, ele é uma fria por quê? Você tem que ter os requisitos, posse, mansa e pacífica, pra qualquer uso do Capião. Só que nesse bendito uso do Capião, além desses requisitos, você precisa ter vários outros. Você não pode ter outro imóvel no homem. O imóvel tem limite de metragem, não pode passar 250 metros quadrados se for urbano, se for rural 50 hectares. Se você tiver uma fração ideal em outro estado, pedacinho de um imóvel que você receber de herança, você perde a ação. Esse tipo de uso do Capião, apesar de não exigir aí o justo título, mas se o juiz entender que tem má fé, o juiz ou a juiz, ele não vai dar. Então esse uso do Capião, eu falo no meu livro, inclusive, que é esse livro aqui, eu falo que é o uso do Capião da dor de cabeça. Por quê? Porque a chance de dar errado e muito errado é grande. É muito, é grande. E é aí que eu volto naquele assunto. E eu pego no pé dos meus alunos, quem faz tudo, não faz é nada. Você pega um médico que faz tudo, vai fazer besteira, vai matar seu parente, vai matar você. E advogado é a mesma coisa. Como que o sujeito faz aposentadoria e vai fazer uso do Capião? Faz criminal, vai fazer uso do Capião? Faz trabalhista, desculpa, tá errado. Vai fazer besteira. Na advocacia, na contabilidade, na medicina, em qualquer profissão, nós temos que ser humildes, honestos, de falar, não sei fazer, não é minha área. Isso é bonito. Indica pra um amigo que saiba fazer, que se dedica a isso. Mas não. No Brasil tem o quê? Muita gente gananciosa, né gente? Muita gente gananciosa. Aí faz essas besteiras aí. Então, eu inicio a nossa conversa aqui, dizendo que provavelmente vocês perderam essa ação. Como advogado vocês perderam essa ação. Por quê? Porque vocês escolheram errado. Escolheu um caminho totalmente cheio de buraco, um caminho torto. Se você escolhe um caminho cheio de buraco, torto, a chance de acontecer um acidente é grande. Foi o que aconteceu. Aconteceu um acidente, tá? Tá. 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 E o advogado falar que não sabe o que vai fazer, é complicado também, né gente? É a mesma coisa e o médico falar, olha, não sei o que vai fazer, hein? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Gente, o que que eu faria, tá? Não vale a pena recorrer. Eu falo que você pegar uma coisa estragada, mal feita, eu imagino o pedreiro que sofre, né? Eu acho que é mais fácil construir uma casa do que pegar a casa e reformar e consertar erro dos outros. Nesse caso, gente, eu sou muito sincero, amo o que eu faço, sou autor de vários livros, atuo só no direito civil, com exclusividade, mais focado ainda no direito imobiliário. Eu sempre falo que você começou errado, vai dar errado. Então, fazer recurso aí só vai aumentar a despesa, o prejuízo e a dor de cabeça. Eu deixaria transitar e julgado. Transitar e julgado quer dizer que não cabe mais recurso. E aí sim, eu distribuiria uma nova ação. Mas aí sim, bem feita, correta, que seria o uso campeão do artigo 1238. O artigo 1238 permite que você faça o uso campeão da posse que você me falou. E as teses que vocês devem usar seriam, eu passaria todas as teses. A primeira tese... Olha só, é muito tempo de posse, gente. Dizem... Olha lá. Ou seja, a ação foi mal feita, a ação foi mal montada, o pedido está errado. Aí não tem como, né, gente? A história de vocês é boa, a posse é boa, uma posse de 16 anos. Mas, pelo amor de Deus, vai trabalhar com o uso campeão de risco. É muita falta de ter vontade. Porque todo mundo tem o mesmo conhecimento. Todo mundo tem. Ninguém é melhor que ninguém nessa vida. Eu falo que todo mundo tem a mesma capacidade mental, quando é normal. E todo mundo vai para o mesmo lugar. Nesse caso, gente, 16 anos de posse, vai me desculpar. Não é o uso campeão constitucional. Está errado. De 36 espécies, escolheu a mais errada. Eu acho que só não foi mais errada porque não escolheu o indígena, hein? Não é verdade? Pelo amor de Deus. Deu ação indicatória? Tá. Olha o problema de um erro fatal, né, gente? O que eu faria aí? Eu não recorreria e distribuiria uma ação no dia seguinte, o mais rápido possível. Porque a sentença sai hoje, ela vai ser publicada. Após a publicação, tem 15 dias para recorrer. Então, nesse prazo aqui, até o trans julgado, daria para você distribuir uma outra ação no descapião. Aí eu faria ela correta, bem feita. Eu faria ela com endereçamento correto, qualificação correta, fatos, com várias provas já dentro do processo. Então, vocês ganhariam aí uns 20 dias para reunir esses documentos. Fazer algo bem feito, com amor. O enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil, teria que mencionar nesse uso campeão. Outro detalhe também, teria que mencionar a Suma 237 do Supremo. O que é a Suma 237 do Supremo? O uso campeão poderá ser arguído em matéria de defesa. Fazer um recurso aí, por mais que pareça algo correto, Ah, mas vai gerar o efeito suspensivo. De nada. Porque o uso campeão que vocês fizeram está tão mal feito, está tão mal feito, que o recurso não vai dar em nada. O recurso não vai proteger vocês em relação à ação reivindicatória. A ação reivindicatória é uma ação perigosa. Nós temos de um lado as processórias, reintegração, manutenção e interdito prebitório. São as processórias. Eu preciso provar a posse. Do outro lado, eu tenho as ações expetitórias. Resgate, emissão na posse, reivindicatória. Essas ações são mais perigosas, porque quem faz essa ação tem que ter o registro. Tem que ter o registro de propriedade. Essa ação aqui é mais fácil de ganhar as ações expetitórias do que as processórias. Porque tem até uma súmula, a súmula 487, que diz, numa discussão de posse, prevalece quem tem o registro. Essa ação reivindicatória, vocês têm o direito de fazer a defesa. Se o juiz deu a liminar, vocês têm o direito de fazer o agravo do instrumento. Essa ação reivindicatória, vocês olharam direitinho, vocês já fizeram a defesa ou não? E aí Me entende, vocês já fizeram a defesa, me entende. Me entende. Me entende. Sabe o que acontece, gente? Eu gostei da ideia do embargos. O embargo eu acho que vale a pena. Já negou? Meu Deus do céu. Então foi mal fundamentado. Porque para fazer embargos e declaração, a sentença tem que ser contraditória, obscura, omissa. Então eu faço embargos quando ocorre essa situação. Então já negou. Então vai começar a contar o prazo do recurso, do recurso de apelação. Eu não faria o recurso, não. Vocês vão gastar? Se tem justiça gratuita, não gasta. Tem justiça gratuita? Tá. É que infelizmente esse recurso, fazer por fazer, com uma ação mal feita, não vai resolver, não vai impactar lá. Não vai impactar. Como que funciona isso? Eu quero explicar bem para vocês entenderem aqui. Eu acabei de fazer uma audiência de uso campeão. Essas audiências é difícil ter de uso campeão. Quando tem, normalmente são demoradas. Essa minha audiência de hoje durou uma hora. Menos de uma hora. Então eu pedi para a Sara antecipar as consultas e as mentorias com os advogados que me procuram. O uso campeão você tem gostado desse assunto, senão você faz muita besteira. O advogado na audiência hoje, um senhor, logo no começo da audiência eu pedi para excluir uma autora da ação do uso campeão. Aí a juíza deu a palavra para ele. Falou assim, doutor, pode fazer a primeira pergunta. Ele fez a pergunta. Ele falou assim, qual o tempo de posse de fulano? Aí eu falei, excelência, pela ordem, essa pessoa já não faz mais parte do processo. Eu acabei de pedir e vossa excelência já tirou. Vai fazer pergunta de uma pessoa que não faz parte do processo? A juíza já entendeu. Doutor, você está fazendo uma pergunta errada, equivocada. Ou seja, uso campeão tem muito palpiteiro, mas pouca gente gosta dessa área. Procuro estudar, se aprofundar. Eu não faria o recurso, gente, com muito carinho, porque não vai ajudar vocês em nada. O uso campeão, conforme a súmula 237, ele pode ser usado em matéria de defesa. Legal, está na súmula 237. Mas eu preciso fundamentar o uso campeão com essa informação. E aí, qual que é a saída? Lá na defesa da ação reivindicatória, na contestação, fala, olha, juiz, tem uma ação de uso campeão em andamento. Eu quero a suspensão dessa reivindicatória até que o uso campeão seja julgado. Essa é a linha de defesa. Essa é a linha correta. Mas eu preciso de um uso campeão bem estruturado para isso. Vocês já foram citados na reivindicatória? Depois que ele foi citado, que ele trocou os campeão. Não foi citado. Tá. Mas agora já foi citado, né? Juntou os dois. Tá, tá. Juntou os dois. Então, gente, vamos lá, quer ver? Vamos criar uma estratégia para vocês aqui. O correto seria fazer uma ação de uso campeão nova, bem feita, com qualidade. Vamos tentar consertar isso aí, então. Então, qual que é a saída dessa besteira que foi feita, hein? A saída é fazer o recurso de apelação, já que tem justiça gratuita. Não vai gastar nada. Então, não vai gastar, isso já ajuda. A apelação por si só já gera o efeito suspensivo da decisão. Como a juíza, ela fez a conexão dos dois processos, então vale até a pena fazer isso, apesar da gente ter uma dificuldade aí de salvar em virtude dos campeões mal feitos. Mas daria para fazer o quê? Nesse recurso de apelação, abrir um tópico novo. Nós podemos, até o segundo grau no Brasil, que é o recurso de apelação, discutir o mérito. A partir do segundo grau, o terceiro grau, lá em Brasília, já não discute mais mérito. Nós discutimos o quê? Uma afronta à Constituição Federal, uma afronta à Lei Federal. Então, na apelação, ainda dá para alegar algo novo. O que eu faria aí? Eu abriria um tópico da prova nova, ou dos novos fundamentos. Senhores embargadores, por equívoco, a inicial constou o pedido de uso campeão constitucional, mas requer a conversão do uso campeão constitucional para uso campeão extraordinário. Então, vocês tentariam, no recurso, fazer o pedido bem fundamentado de conversão desse uso campeão. Porque, como o uso campeão está errado, se insistir nesse uso campeão, provavelmente vocês vão perder. Então, no recurso de apelação, o ideal é pedir o quê? A conversão do uso campeão. Continua sendo um recurso do uso campeão. Isso, exatamente isso. Entendi, entendi. Esse recurso de apelação que vocês têm que fazer, primeiro vocês têm que tratar da tempestividade, que tem prazo, que foi feito o embargos, contar o prazo direitinho. No tópico 2, vocês vão falar do quê? Vocês vão falar do enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. No tópico 3, aí é importante falar que o uso campeão, por um lapso, foi feito aí o uso campeão constitucional, mas, na verdade, o uso campeão que vocês pediram é o extraordinário, do artigo 1.238. Vocês teriam que consertar aí, até porque a sentença já está confusa, né? A sentença já foi julgada com base nesse uso campeão. Foram vários erros, né? O uso campeão errado, a sentença fundamentada com o uso campeão também errado, foi bem confusa a história. Só no R. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Eu vou entrar aqui na petição, Agora, o que é importante vocês saberem também? O recurso de apelação, ele serve para anular a sentença, quando ela é mal feita, ou reformar. Nesse caso, eu faria o pedido dúplice. Eu pediria a anulidade da sentença, em virtude dos vícios, cerçamento e defesa, e, caso não seja o entendimento de vosso relator, que seja feita aí a reforma da sentença. Eu faria isso sim. Deixa eu entrar para ver o número do processo aqui, vamos lá. Vamos ver juntos, vamos analisar juntos, para que a gente possa... É, claro.